Hello, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês amam aqui no canal, que é bariátrica. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, quero falar sobre as expectativas versus realidade. Então, vamos lá, vamos saber tudo que a gente fica pensando. Ah, será que acontece isso? Será que acontece aquilo? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês se realmente acontece ou se é um mito, enfim. Bora lá! Bom, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu já fiz minha bariátrica há mais de um ano. Eu operei em junho do ano passado, já perdi mais de 44 quilos e a minha vida mudou completamente. Muita coisa mudou, pra melhor principalmente. E eu gosto muito de trazer esse assunto aqui porque eu sei que vocês curtem bastante esse assunto. Tem muitas meninas e meninos também que me seguem, que sonham em fazer a bariátrica, que têm essa vontade ou que já fizeram, mas ainda têm algumas dúvidas, enfim. Eu tô aqui sempre pra contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Lembrando que cada caso é um caso, é tudo muito individual. Cada pessoa passa de uma forma, né? Então não dá pra generalizar, mas eu tô aqui pra contar a minha experiência pra vocês e eu sempre trago esses conteúdos por aqui. Quem quiser ver, tem uma playlist recheadíssima com muitos, muitos, muitos vídeos sobre o assunto. Desde a minha, da parte pré-operatória até durante a cirurgia, lá no hospital. Eu gravei e vloguei tudinho pra vocês. Tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso. Gravei também sobre as jetas, enfim. Inclusive, recomendo que vocês vejam esse conteúdo, porque assim, eu não tenho uma memória muito boa. Então vale bastante a pena acompanhar lá. Quem quiser dar uma olhadinha depois, vou deixar a playlist aqui no box de informações, tá? E eu acho que um dos pensamentos que a gente passa a ter depois de pensar em fazer a bariátrica é bendita da cara de doente. Eu não sei vocês, mas aqui muitas pessoas falam sobre isso. Sobre a cara de doente de quem faz bariátrica. Nossa, você viu aquela pessoa que fez bariátrica? Tá com cara de doente e tal. E, gente, eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, eu não tenho cara de doente. De verdade. Então eu acho que isso é um grande mito. Eu acho que as pessoas colocam isso muito de uma forma ruim e triste ao mesmo tempo. Mas eu entendo. Eu acho que muito há um tempo atrás, as pessoas acabavam fazendo a bariátrica e não seguiam o acompanhamento médico, não tomavam suas vitaminas, enfim. Então acabava mesmo que a pessoa ficava com aquela cara meio de, tipo, nossa, sabe, de desanimada, enfim. E eu acho que isso vem muito dessa coisa antigamente. Se você faz tudo bonitinho, se você faz tudo certinho, tem seu acompanhamento médico, toma suas vitaminas, enfim, se você faz tudo bonitinho, eu acho que essa cara de doente, ela simplesmente não vai existir, tá bom? Então eu, pelo menos, acho que isso é uma mentira, tá? Eu não acho que isso é verdade. Eu não me sinto como uma pessoa doente. Não acho que isso aconteça de fato, desde que você siga todo o processo certinho, tá? Uma expectativa que eu tinha era do emagrecimento rápido. Mas eu confesso pra vocês que eu achava que o emagrecimento, ele seria um pouco mais lento do que de fato ele foi. Então, assim, eu tinha essa expectativa de que ia ser o emagrecimento rápido, mas eu acho que, na verdade, assim, ele é mais rápido que a gente espera. Então, assim, eu emagreci durante mais de um ano, né? Fez um ano e um mês agora, em julho, mais de 44 quilos. Eu tinha 109, hoje eu tô com 65. E, assim, gente, foi muito rápido. Engraçado, porque, assim, desde quando eu operei, passou, tipo, duas semanas, eu já comecei a ver muita diferença. Eu já comecei a ver que eu murchava, sabe? Tipo, meu rosto já não tava tão inchado mais, meu corpo parece que não tava mais tão inchado, enfim. Então, parece que o emagrecimento, ele é mais rápido do que o que a gente espera. Pelo menos comigo foi assim. Eu esperava que ia ser rápido, mas eu acho que foi mais rápido ainda. E é muito duro, porque você realmente perde todas as suas roupas. É bizarro. Isso é uma outra coisa também de expectativa e realidade. É de perder roupa. Gente, você perde todo o seu guarda-roupa. É sério. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma peça da época da obesidade. De verdade, eu acho que não tenho mais nenhuma. Talvez se eu tiver alguma camisa, alguma coisa que eu goste de usar, oversize. Mas, de verdade, eu acho que eu não tenho mais nenhuma. Você perde todo o seu guarda-roupa, gente. Inclusive, sapato. Isso é uma outra coisa também. Eu vi algumas meninas falando sobre perder sapato, que o pé diminui e tal. E eu não acreditava muito nisso. Gente, acontece. Você vai perder os seus sapatos. Isso é muito bizarro, mas é verdade. A gente fica achando que o pé vai murchar. Mas não é só isso. Além do pé ficar mais fino, ele também fica menor. O comprimento fica menor. Eu não sei como isso é possível, mas é real. Vários sapatos não me servem mais. Mas eu tive que trocar, tive que comprar outros. E é muito maluco isso. Mas eu acho que faz sentido, porque você emagrece o seu corpo inteiro. Então, obviamente, o seu pé também vai diminuir. E parece que fica mais equilibrado, sabe? O tamanho, ele acompanha mais o corpo. Antes é que eu estava 37. Agora, a maioria dos meus sapatos é 36. Alguns ainda são 37, quando eu gosto mais larguinho. Mas a maioria diminuiu pra 36. E a roupa é isso que eu falei pra vocês, gente. Você perde tudo. Tudo, tudo, tudo. Uma outra expectativa que eu tinha era da questão de mudança de estilo. Na verdade, o que acontece? Eu sempre sonhei em usar várias roupas, em usar várias coisas, que antes eu não conseguia. Porque ou eu não tinha acesso, porque no meu tamanho eu não encontrava. Ou eu sentia que não ia ficar legal. Então, eu não conseguia usar. É isso. Pode parecer até um pouco, sei lá, ruim. Mas é verdade. Tinha várias roupas que eu queria usar e eu era gorda. Eu falava, não, não vou usar porque não vai ficar legal. Então, eu deixava de usar várias coisas que eu sempre sonhei. E a minha expectativa depois da bariátrica era finalmente conseguir usar tudo do jeito que eu sempre sonhei. E é verdade, gente. Consegui atingir isso. Hoje eu uso as roupas que eu sempre quis. Hoje eu encontro roupas que, sério, que eu visto e eu fico feliz com o que eu estou vendo no espelho. E isso é uma mudança muito gostosa. De verdade. Você primeiro encontrar roupas em lojas que antes você não encontrava. Então, antes eu conseguia... Eu ia, por exemplo, numa, sei lá, C&A da vida, nada me servia. Eu ia procurar as roupas e eu até desanimava. Nem gostava muito de ir em loja assim porque as coisas não me serviam. Basicamente, eu só comprava roupa na Shein. Porque na Shein é muito legal que você encontra roupas de tudo quanto é tamanho. Então, isso é super legal lá. Então, basicamente, toda a minha guarda de roupa era da Shein. Agora, aqui no Brasil, eu quase não comprava. E hoje em dia, gente, toda a loja que eu vou, eu encontro alguma roupa que eu gosto. É impressionante. Então, isso é uma expectativa que eu tinha. Essa coisa de mudar estilo. Não mudar o estilo, mas finalmente ter o estilo que eu sempre quis ter e eu não conseguia. Porque eu me privava disso, sabe? Então, isso foi uma outra coisa que mudou muito. E eu sou muito grata, sou muito feliz com isso. E essa coisa também de encontrar, finalmente, roupas em lojas comuns. Lojas aqui do Brasil mesmo. Eu tinha muita vontade, tinha muita expectativa quanto a isso. E se concretizou. Realmente, hoje eu encontro roupa em qualquer lugar, qualquer loja que eu entro. O cabelo vai cair. Isso é uma outra coisa também que, às vezes, a gente fica... Nossa, será que é verdade? Será que acontece? Sim, gente. Acontece. O cabelo cai e cai muito. Na fase ali do quarto ao oitavo mês, pós-cirurgia, meu cabelo caiu demais da conta. Tipo, muito, muito, muito. Comecei a ficar até um pouco desesperada. Mas, olha hoje como ele tá. Pra mim, ele tá ótimo. Tá volumoso. O corte que eu faço hoje, eu acho que realça um pouco mais o volume também. E, então, assim, fica tranquila. Essa fase vai acontecer, mas vai passar. Faz tudo bonitinho ali. Eu tomei algumas vitaminas que me ajudaram. Já mostrei até em alguns vídeos pra vocês. E, na verdade, é uma união de fatores. Mas o meu próprio médico falou que isso ia acabar acontecendo. E que era uma fase que ia passar e realmente passa. Então, fica tranquila, tá? Isso é realmente uma realidade, mas vai passar. Mais uma expectativa é a questão da flacidez. Eu sabia que... Eu via muitos relatos, né? Das meninas falando sobre flacidez. Mas eu via cada menina com um tipo de flacidez. Tinham meninas que quase não ficavam com a flacidez na barriga, por exemplo. E outras já tinham uma flacidez bem maior na barriga. Então, eu ficava sempre, meu Deus, qual vai ser a flacidez que eu vou ter? Porque eu sabia que eu ia ter, gente. Não tem como você sair do manequim lá 50 e passar pro manequim 40 e não ficar flácida. Você pode fazer o máximo de academia que for. Não adianta. O corpo, ele não vai voltar a ser que nem antes. Ele vai ficar com flacidez, sim. Isso é uma coisa que você tem que ter nitidamente na sua cabeça, tá? Vai existir a flacidez. Que seja ou muita ou pouca. Mas ela vai existir. Mas assim, cada pessoa de uma forma. Inclusive, meninas mais novas tendem até uma flacidez um pouco menor, tá? No meu caso, eu já tenho 30 anos. Eu operei com 29. Então, eu fiquei sim flácida. E eu fiquei flácida exatamente nos lugares que eu imaginava que eu ficaria. Que é no braço. Aqui eu tenho uma flacidez. A minha barriga, eu ainda tenho barriga. Eu não consegui perder. Mas eu sei que muito é de flacidez também. Só que ela não chegou a ficar uma barriga muito caída. Ela tá bem ok, assim, sabe? Mas ainda tenho que perder mais gordura na barriga. Eu também senti que meu bumbum deu uma caída. Enfim, gente. O corpo todo, ele dá uma caída. Inclusive, o rosto, tá? O rosto também cai. Inclusive, quero fazer botox por conta disso. Porque não tem como, gente. Você emagrece muito rápido. Você vai sim ficar flácida. E faz parte do processo. Então, isso é importante a gente colocar na cabeça também. Ah, esqueci. O principal. O meu seio. Gente, o seio sim ficou muito flácido. Eu vi várias meninas que operaram. E o seio quase não ficou flácido. Elas estaram com o seio pequenininho e tal. Mas não foi o meu caso. Eu tinha o seio muito grande. Ele já era flácido antes. Só que ele tinha gordura preenchendo, né? E aí, eu perdi peso. E o meu seio, ele murchou. Mas, ao mesmo tempo, ele caiu bastante. Então, eu tenho bastante flacidez no seio. Eu acho que essa é a parte que mais me incomoda. De todo o processo. De todo o pós. De tudo que aconteceu. O seio é a parte que mais me incomodou mesmo. Que mais me incomoda. Tanto é que eu pretendo fazer mastopexia. Daqui a alguns anos. Então, assim. Coloque na cabeça que a flacidez, ela vai existir, tá? Isso é importante falar. Porque eu sei que tem meninas que tem muito medo disso e tal. Mas, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Pra mim, vale mil vezes ter um corpo flácido do que o corpo que eu tinha antes. Porque, sério. A minha saúde é outra. A minha vida hoje é outra. Tudo, tudo, tudo é completamente diferente. Então, eu nunca deixaria de fazer a bariátrica por conta disso. Pra mim, isso é um mero detalhe. Por mais que me incomode o seio, por exemplo. Ainda assim, eu era muito mais incomodada antes. Com o meu corpo de antes. Com a vida que eu levava antes. Do que hoje. Então, tudo você tem que colocar na balança. E ver o que é melhor pra você, né? Mas, é uma expectativa que é tomar vitamina pra sempre. Tomar remédio pra sempre. E sim, gente. Isso é uma realidade. Você vai sim ter que tomar vitamina pra sempre. O que acontece depois de fazer a bariátrica. É que o teu corpo, ele vai absorver os nutrientes. Ele vai absorver tudo de uma forma muito diferente. Então, você precisa sim repor vitaminas. Precisa repor várias coisinhas. Ter uma regularidade ali no seu endócrino. Fazer exame de sangue com frequência também. Enfim. Então, isso é uma realidade. Isso acontece mesmo. Mas, assim, gente. Tomar vitamina pra mim é a coisa mais de boa do mundo. Até porque tem pessoas que nunca fizeram a bariátrica. E tomam vitamina também. Faz parte da vida. Tem muita gente que precisa tomar, repor alguma coisa e tal. É que a gente muitas vezes não liga muito pra isso. Não faz um exame de sangue. Não vê como é que estão os nutrientes. Como é que estão as vitaminas. E aí, por conta disso, acaba não tomando. Mas, de verdade, acho que a maioria das pessoas tem, sim, que suplementar de alguma forma. Então, sim, você precisa tomar vitamina. Eu tomo polivitamínico. Eu tomo vitamina D. Eu tomo vitamina B. Eu tomo meu whey, minha creatina. Que, inclusive, quem faz academia, quem faz exercício, toma também. Eita, lerê. O barulho lá tá duro. Mas, enfim, isso faz parte. Não tem como. Você vai tomar ali vitamina pra sempre. E é isso. Tá tudo bem. Autoestima. Eu tinha muita expectativa contra a minha autoestima. Eu queria me sentir linda, maravilhosa. Eu ouvia todos os relatos das meninas falando que elas sentiam isso. E isso é a mais pura verdade, gente. A nossa autoestima vai lá no alto. É surreal. Eu não lembrava do quanto é bom, do quanto é feliz, do quanto é gostoso você ter autoestima. Você se sentir bem. Você se sentir bonita. Você se olhar no espelho. Você gostar do que você vê. Você exala isso, sabe? As pessoas ao redor sentem isso. Sentem essa coisa de... Ah, e quando a gente tá bem, todo mundo sente, né? Então, é muito gostoso, gente. Engraçado porque, assim, nem quando eu era magra eu já fui bem mais magra do que eu sou hoje. Eu tô com 65 quilos. Eu já cheguei a pesar 52, se eu não me engano. E naquela fase eu não me senti assim igual eu me sinto hoje. É muito doido, né? Como que há amadurecimento e como muita coisa muda, né? Depois de você sair de uma obesidade, aí você emagrecer e colocar uma roupa e se olhar no espelho e se sentir bem. É muito doido. Isso é muito da cabeça da gente também, né? Porque, igual eu falei, eu já pesei 52 quilos e pra mim eu não tava magra o suficiente. Então, é muito maluco, mas, assim, é muito gostoso. Quem tem autoestima sabe do que eu tô falando. É muito gostoso você se arrumar, sair. E, engraçado, eu sempre achei que eu era uma pessoa muito tímida. E hoje eu vejo que não, que eu não sou muito tímida. Eu sou uma pessoa mais extrovertida. Eu sou uma pessoa que conversa, que interage, que conhece pessoas novas e tal. E, então, assim, eu percebo que muito disso eu tinha esse bloqueio, sabe? A questão do meu peso, de nunca me sentir bem, de não ter uma autoestima legal. E hoje eu vejo que não, que eu não era essa pessoa tímida que eu sempre achei que eu fosse. Eu sou uma pessoa muito mais comunicativa do que eu sentia que eu era. Então, é muito legal. Mais uma expectativa que eu tinha, que era a questão de não me importar com a opinião das pessoas. Acho que tem uma relação muito grande nessa coisa de autoestima, de timidez e tal, que eu sentia que eu tinha, né? Eu sempre mortava muito com o que as pessoas pensavam de mim, falavam sobre mim, ou sei lá, qualquer coisa assim. Isso sempre mexia muito comigo. Hoje, gente, de verdade, eu ligo o foda-se. Eu não me importo mais com nada. Pra mim, o que me importa é a minha opinião, o que eu acho, sabe? Tudo diz respeito a mim. Eu não me importo mais com o que as pessoas acham ou deixam de achar sobre mim. Na verdade, antes eu era até um pouco assim, mas não tanto, sabe? Hoje eu sou muito mais assim. Eu sou muito mais dona de mim, dona da minha vida, dona das minhas escolhas, dos meus sonhos. Sabe, se eu tenho um sonho, eu sinto que eu sou capaz de alcançar ele, coisa que antes eu não sentia que eu era. E eu me privava muito de várias coisas que eu gostaria de fazer, gostaria de falar, gostaria de colocar em prática, pensando no que as pessoas iam achar ou deixar de achar. E hoje não é mais assim. E é muito libertador você sentir isso. E é muito doido imaginar que isso tem a ver, sim, com a bariátrica. Que o emagrecimento me trouxe isso, me trouxe essa sensação de que eu sou dona da minha vida. É maluco, né, esse papo, a gente pensar nisso. Mas é a verdade, gente. E obviamente que cada pessoa é de um jeito, mas pra mim, isso sem dúvida, era uma expectativa que eu tinha e que se tornou realidade. Hoje eu sou um trilhão de vezes mais feliz comigo, com a minha vida, com as minhas escolhas do que antes. Uma coisa que eu achava que nem fazia sentido pra mim, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Mas é a questão da postura. Gente, isso mudou muito na minha vida. Minha postura hoje é bem ruim, vou falar a verdade pra vocês. Eu tô até tentando melhorar um pouco, mas confesso que não é tão fácil. E depois que eu conversei com algumas outras meninas que operaram também, elas também sentiram a mesma coisa. Você vai emagrecendo e você vai meio que se sentindo assim, você vai meio que se curvando. Eu não entendo o porquê isso acontece. Eu não sei se é... Ai, gente, não sei. De verdade. Não sei. Se vocês souberem, me contem. Algumas meninas que operaram também. Eu sei que já passaram por isso. Mas de verdade, tipo, antes eu era mais assim. E eu fui emagrecendo e fui ficando assim, sabe? Tipo, ai, parece que você fica meio retraída. Não entendo. É meio doido. Mas eu tô me policiando e tô melhorando um pouco essa coisa da postura. Mas isso é uma realidade. Bom, gente, eu acho que é isso. São algumas expectativas e realidades que eu fui lembrando agora no decorrer desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um outro vídeo assim. Pode ser de mito, verdade, alguma coisa nesse estilo. Deixa aqui nos comentários que eu quero trazer esse conteúdo pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo. Até mais. Tchau.